Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres, aqui na TV Gazeta. Começamos com Silvia Branconaro. Tudo ótimo e você? Graças a Deus, tudo em paz. Silvia Branconaro, você viveu a década de 80 intensamente? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Ah, eu sou de 75, então a de 80 eu ainda estava aprendendo algumas coisas. Ah, não, mas a década de 80 eu já sabia bastante coisa, vivi intensamente, tanto que vivo até hoje. Ah, e às vezes me dá um rompante, quando eu vejo, eu venho de década de 80. Que delícia. Era uma época colorida, divertida, engraçada. Pois é, eu peguei, mas peguei uma fase diferente, né? Tinha, como é que é? New Wave. New Wave, aquela polana colorida, brilhante. Ah, tá vendo? Eu usei. Tá vendo? Usei. Cor, alegria para esses tempos sombrios. Pois é, precisa. Mas o seguinte, uma boa comida, um bom prato de macarrão, alegre, traz colorido para a vida de qualquer família, não é? Coisa de vó gostoso, não é? Aquele cheirinho de casa de vó. Branconaro vai fazer um macarrão ou bolonhesa totalmente diferente. É uma coisa diferente, cremosa. Eu acho que a gente tem uma imagem, não tem, para ver? Tenho, vamos tirar? Ah, você vai já mostrar ele aqui. Opa! Eu achei que fosse... Vamos pegar ele, bonitão, aqui no forno? Vou pegar o gelo. Ah! Ó! É aquela história que a gente falou ontem com o Nagata, expectativa e realidade. Essa é a expectativa. Pois é. Olha aqui, ó. Imagina isso na mesa da sua família. Sabe quanto tempo o pessoal vai levar para fazer isso em casa, Rê? Quanto tempo? Uns 10 minutos. Você tá brincando. Não. Para chegar neste momento mágico. Assim, ó. Papum. Bora ver o que é esse abolonhesa diferente? Vamos. Olha só, Rê. Ele dá um ponto de corte. Ah, já gostei. Não é? Dá para deixar pronto em casa. Dá para fazer com sobrinhas de tudo. Ah, agora... Receita barata que serve a família inteira. Ó. Ó esse aqui, ó. Vamos desmontar um pedaço? Nossa! Olha esse aqui, Rê. Tudo que a pessoa precisa tá aqui, ó, para ser feliz. Você já imaginou isso numa mesa cheia? Com os seus familiares. Pronto. Ele não desmonta e ao mesmo tempo ele não fica grudadinho. Ai, que vontade de dar uma garfada agora. Ai, devia. Ó. Vamos deixar aqui então. Vamos. Essa é a expectativa. Deixa eu tirar um pouquinho. Vou pôr pra cá. Vamos à confecção da realidade. Porque você vai fazer, vai ficar igualzinho na sua casa. Vou. Polonhesa ao forno da Silvia Branconaro. Você vai precisar de três colheres de sopa de azeite. 250 gramas de carne moída. Duas linguiças picadas. Uma cenoura picada. Sal a gosto. É, uma cenoura picada e uma cebola picada. Perdão. Sal a gosto. E meio quilo de molho de tomate. Creme branco. Feito com uma colher de sopa de azeite. Duas colheres de sopa de creme de cebola. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. E meio litro de leite. Lembrando que é macarrão ou bolognese diferentão da Silvia Branconaro. A montagem é feita com pacote de macarrão cozido. A Silvia sugere parafuso ou pene. E 250 gramas de moçarela ralada. Ele não desmonta, né Silvia? Não desmonta. Li os ingredientes e tal. Ele está aqui firminho. Sim. Eu abri para o pessoal ver em casa como é que ele fica firme na hora que tira. E cremoso. E cremoso. Cremoso. Tem um truquezinho bom. Rê, vou começar a fazer um refogado básico aqui. Coloquei azeite. Tá. Vou colocar cebola. Tudo junto aqui. Tá? E eu vou pôr cenoura bem picadinha, miudinha. Bastante. Além da cenoura deixar mais nutritiva, ele vai ajudar a encorpar esse molho. E dá uma cor, né? Dá. Fica bonito, Rê. Fica bonito mesmo. Dá uma temperadinha do gosto de vocês. Eu, como eu já trouxe molho de tomate, o meu molho já está bem temperado, tá? Então eu não vou caprichar muito aqui no tempero. Tá bom. Não precisa deixar murchar muito a cebola. É só daquele susto nela mesmo que ele vai cozinhar no molho. Vou colocar carne moída. Eu estou usando patinho. Pode usar o que vocês quiserem. E um pouquinho de carne dá um montão de recheio. 250 gramas só de carne, Rê. E vou colocar linguiça também, ó. Prato único esse, hein, Silvia? Nossa, é rapidinho. Não é? Ô! Esse molho aqui, além da gente fazer esse prato gostoso, dá para o pessoal colocar até no pão. Até no pão? No pão. Aquele lanchão bom, sabe? Sim. No lugar da carne louca, vai essa carne aqui gostosa. Ó, vou mexer. Não precisa se preocupar em deixar refogar até cozinhar. Tá. Porque eu quero que cozinhe tudo no molho mesmo, tá, Rê? Ó, vou colocar agora o equivalente a meio litro de molho de tomate. Só a curiosidade, Silvia. Esse molho você que fez ou é pronto? Esse aqui é o pronto. É aquele de vidro. Sabe que vende no mercado num vidro? Que a gente vê os pedaços. Isso. Você já deu essa dica aqui? Eu gosto dele. É o que eu acho que aproxima mais, Rê, daquele caseirão. Aliás, não dá muita diferença não, viu? Lógico, esse aqui, querendo ou não, tem um pouco de conservante. Porém, ele tem um sabor muito interessante. E facilita a vida, né? Facilita. Tem coisa que dá para fazer, né, Rê? É, claro que o ideal é fazer o próprio molho. Se der, ótimo. Se não der, temos alternativa. Mas posso te falar? O preço do quilo do tomate, ele tá tão puxado que tá valendo a pena, às vezes, comprar um de boa qualidade e pronto. Lógico, por uma questão de ser mais saudável, fazer o molho não tem comparação. Mas em termos de sabor, esse aqui não tá deixando a desejar, tá? Tá indo bem. Ó, aqui, agora eu vou tampar a panela, a cebola vai começar a soltar água, linguiça, carne e ele vai cozinhar sozinho. Tá bom. Enquanto ele cozinha sozinho, eu vou para o creme branco. Nós vamos fazer um creme que não é molho branco, aquele tradicional, porque esse aqui é mais prático. O que a gente faz nele, ó? Eu vou colocar azeite, eu vou colocar creme de cebola, ele já tem um pedacinho. Ele já vai temperar, já vai ficar pronto sozinho. E farinha de trigo, tá? Pode colocar qualquer tipo de amido, se a pessoa não quiser consumir farinha de trigo. Tá bom. Aí vou dar uma mexida, ó, vai com o fuê mesmo, porque a gente vai colocar o leite já já, ó. O processo é como se eu fosse fazer aquele molho branco, que a gente dá aquela fritadinha na farinha. Esse aqui, ele vai ficar com alguns pedacinhos, porque o creme de cebola... Tem cebola. Tem a cebola picadinha. Tem uns que vem até escrito na embalagem, quem não gosta de pedaço, que ele não tem pedaço. Você gosta com pedaço. Eu gosto. Eu gosto com pedaço. Eu gosto. Quanto mais pedaço, melhor pra mim. Ó, formou uma farofinha aqui dentro. Deu pra ver, ó lá? Deu. Farofa. Agora eu vou começar a colocar o leite. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente, porque ele vai engrossar rapidinho, ó. Subir aqui. Coloca metade dele. E já dá uma mexida, que ele vai começar a dissolver e engrossar. Difícil, Rê? Não, fácil. Fácil, né? Fácil. E é comida de verdade. Nossa, e facinho. Eu acho que tudo que o pessoal tem no armário, dá pra fazer, ó. Vai juntando um pouquinho de cada coisa, vai virar a nossa bolonhesa de forno. O que você falou que eu te interrompi? Perdão, qual é o... O processo do macarrão. O macarrão, eu já deixei ele cozido. Só que a gente vai cozinhar ele... Obrigada, Rê. Cozinhar al dente, tá? Não deixa ele já no ponto bem molinho, porque senão, quando ele voltar pro forno... Vai derreter. Ele vai passar do ponto, é... Fica muito molengo. Então, aqui, ó. Cozinhou o macarrão, percebeu que ele tá bem al dente, escorre e passa na água bem fria. Passou na água fria, ele para o cozimento. Tá bom. Tá? Ô, Branconaro, você falou logo no comecinho que a gente pode usar sobrinhas. Pode. Por exemplo? Tudo que vocês tiverem, gente. Tem o frango lá dentro da minha geladeira. Desfia e vai. Desfia e ele vai. Tá cru, bate ele no processador, no liquidificador, mói ele, fica gostoso. Tá. Linguiça, que a gente já colocou aqui, a calabresa. Eu já fiz... Sabe sobra de churrasco? Já fiz. Picou e fez. Fica tudo, gente. Ninguém fala. E quem quiser fazer essa receita, o sem a carne também dá certo. Pode, pode sim. Vocês podem colocar o legume, o vegetal, o que vocês quiserem. Picadinho. Do mesmo jeito que eu coloquei a cenoura aqui, ó, pode colocar outras coisas também. Coloca abobrinha, coloca berinjela, tudo que você tiver mesmo na geladeira. Brócolis, picadinho. Muito bem. Põe vários, inclusive, né? Gostoso. Tem muita receita que dá pra fazer com bastante vegetal, né? Não precisa da carne também, quem não quiser. E não vai ficar menos gostoso por causa disso, não. Vai ficar aí muito bom. Ó, aqui já tá subindo fervura e ele vai começar a engrossar. Tá. Eu coloquei uma quantidade de farinha que não deixa ele muito grosso. Tá muito consistente. Porque você também não quer, senão vai ficar uma torta. Exato. O macarrão, ele tá pré-cozido. Então, ele vai soltar amido. Soltou o amido, ele engrossa mais o creme depois. Então, vamos lá. Dois toques. Não deixar o macarrão cozinhar muito, senão vai desmanchar. Isso. E não deixar o molho branco muito espesso. Muito consistente. Deixou consistente demais, já era, tá? Tá. Vamos subir o negócio aqui do rosto, porque senão não falo. Olha lá, ó. Dá uma mexida aqui. Deixa eu ver. Ó, já tá pegando lá no fundinho da panela. Aí sim, ó. Pegou o ponto e já praticamente cozinhou a cenoura. Realmente, isso com pão vai ficar uma delícia, hein? Nossa senhora, viu? Olha qual a diferença de um bolo enza tradicional pra esse. Esse aqui, a gente vai deixar ele... Vocês repararam que eu não coloquei água, né? Sim. Eu quero ele assim, ó. Bem consistente pra dar o ponto de corte. Tá. Se eu colocar, fazer aquele molho muito molinho, o que que vai acontecer? Vai misturar tudo. Vai. Vai virar um macarrão numa forma comum. Ó, tá prontinha a nossa bolonhesa. E tá prontinho... O molho branco. O molho branco. Vou te pedir um minutinho pra gente partir pra montagem. Opa. Quantos você quiser. Que é muito importante a montagem. É o que vai dar. Ai, ri agora de chorar com a Renata. De dar uma tropeçadinha. O que você acha? Ó, Rê, chegou tudo no ponto aqui, tá? Deixa eu ver. Ó aqui, ó. Vamos ver o molho branco. Ó os pedaços da cebola, ó. Pera lá. Aqui. Ah, tá. Tá vendo? Um monte de pedacinho. E aqui, ó, molho bem consistente. Perfeito. Consistente e cremoso. E cremoso. O polonhesa tradicional, tradicional, o pessoal coloca duas colheres de sopa de creme de leite ou leite. Pra ele dar aquela... não mudar a cor, mas ficar cremoso. Vamos fazer a montagem? Vamos. Bom, né? Nosso macarrão pré-cozido. E agora, o nosso molho branco. Ah, mistura fora. Vai. Todinho aqui, ó. Pra dar cremosidade mesmo, tá? Ó, vou puxar só de leve aqui. Campão duro, eu pego pra você. Nem vai precisar, Rê, ó. Tem certeza? Opa. Você quer que vire esse restinho? Não, você que sabe. Não, tá bom, ó. Deixa aqui. Tá belezinha, obrigada, Rê. Olha, economizar a perna pra você ali, ó. Pra você não andar, entendeu? Ó, e mexe. Aí tem um pacote de macarrão. Tem um pacote de macarrão. Pra família mesmo, né? É, e é bom dar uma substituída agora nessa fase do arroz com preço mais caro, né? E pra variar o paladar também? Muda. Aí eu acho que macarrão sustenta, é, né? Criançada adora macarrão. Gosta. Não tem frescura pra comer, né? Pelo menos em casa tinha uma saída macarrão com as amiguinhas da Rafaela? Não é bom? Põe aquela travessona de macarronada? Ó, eu não falo nada. O meu, a minha criança, com 26 anos, hoje mesmo, a hora que eu terminei de cozinhar o primeiro aqui pra trazer pra mesa... Ele pegou o pratinho. É, era nove e meia da manhã, ele comeu o macarrão cozido só com queijo por cima. Ai, mas é comida de mãe. É o cheiro. Eu falo que atrai todo mundo pra cozinha. Ó, fiz aquela misturinha. Agora, eu vou passar esse pra cá e a nossa panela para cá, ó. Pode pôr aqui em cima? Pode. Ó lá. Ó, vamos colocar uma camada no fundo. Gente, não deixa ficar no fogo 500 horas, porque vai pro forno. Então, ele vai precisar tempo de forno. Ele vai terminar o cozimento ali, ó. Até pra pegar o sabor dos molhos, né, Silvia? Sim. Ó, Rê, vou colocar uma camada de macarrão. Engraçado, na hora que você corta, fica tudo misturado. Fica. Na hora que você cortou aqui no prato. Você percebeu o que acontece? Ele vai descendo o molho nele. Não fica em camada. Olha só. Vamos colocar. Este aqui. E agora, a gente vem aqui, ó. Alquinho. Pra pegar... Queijo. O queijo. Eu tô usando mussarela. Pode usar o que você tiver. Tá. Tem, ó, sobrou na geladeira ali. Sei lá, mortadela, queijo, presunto, tritura tudo e põe. Vai tudo, é. Põe que fica bom demais, ó. Uma camada boa de mussarela no meio. Se tiver fatiada, vai fatiada? Vai. Mas pode tritirar. Não é rapidinho. E aí, eu vou colocar mais uma de molho. Aqui em cima, ó. Aí tá dando pra gente ver bem a consistência do molho. Fica bem firme. Bem firminho. E, ó, a cenoura eu piquei bem miudinha. Criançada que não gosta de cenoura, ó. Pica miúdo que disfarça e vai. Fica bom, né, Rê? Fica. E aqui, ó. Mais macarrão. Mais macarrão. Eu, geralmente, faço duas camadas. Tá? Eu coloco uma embaixo, metade da receita embaixo e outra metade em cima, ó. Tá. Pode deixar subir da borda aqui, ó. Ajeita depois com as costas da colher. Não precisa ter medo. Não. Porque o jeito que você tirou ficou tão bonito essa travessona aqui. Fica, né? Se vocês tiverem a travessa um pouquinho menor que nem aquela, uma receita dá pra fazer duas daquela ali. Tá. Então, é uma refeição boa. Bem boa. Né? Muito obrigada. Agora, a gente vai colocar mais molho em cima e uma camada mais generosa de queijo pra finalizar, por cima desse molho. Então, vai uma camada de queijo lá embaixo. E outra grandona aqui em cima, tá, Rê? Olha lá. Bonito, né? Muito bonito. Fica com cara de fome. Não é? De me dar um pedaço? Ah, fica com cara de almoção. Sabe almoção gostoso? Não é bom? Eu gosto de coisa assim. Eu gosto de prato único. Eu gosto também. Acho fácil, resolve rápido, né? Sustenta todo mundo bem. Ah, é bom esse pirex que você colocou, que a gente dá pra ver bem a lateralzinha. Olha lá. Eu calculei pra um refratário desse só 250 gramas de mussarela. É o suficiente? Dá, porque a hora que derreter, ó, papum. Ó, agora esse vai pro forno. Vai ficar... Isso. Assim, vai ficar assim. Vai. Ó, eu fiz um igualzinho na mesa que tá no forno. Tá vendo que não dá pra ver as divisões? Tudo se mistura. E a gratinada que dá, maravilhosa? O que eu coloquei no forno, eu fiz... Bom, tem exatamente um refratário igual. Quanto tempo de forno que eu nem prestei atenção? Mais ou menos uns 15 minutinhos, bem alto. Fiquei hipnotizada. Tem outro? Tem. Vamos tirar mais... Ah, é que tá fartura. Deus é mais, né? Não é bom? É uma limpada aqui. Gostoso. Alimenta bastante, gente. Olha lá, ó. Vamos que vamos com esse. E mesmo ele faz o quê? Uns 20 minutos que você tirou, continua bonito. Ai, que lindo. Não, vou pedir pra você cortar... Ó. De novo. Deixar aqui. Porque quem não viu o começo do programa, vê agora. Vamos tentar nesse aqui, ó. Vou fazer um corte com esse. Cheirinho de gratinado. Não é um cheiro de... É um cheiro de casa de vó, fala. É uma bolognese bem diferente. Ó. E esse a gente colocou. Cuidado, tá quente, quente, quente. Super quente. Ó. Eu seguro pra você. Obrigada. Vai. Tá vendo? Trabalho em equipe. É muito bom. Sempre. Ó lá. Ó, acompanha lá. Puxa. Pra você desfrutar da obra de arte que você fez, Branconaro. Morre. Ó. Legal, não é? Não é legal acompanhar pela televisão? Pô, você sabe que eu até esqueço. Não é você falar pra mim, olha ali, ó. É, olha que lindo. Olha isso aqui, ó. Ó. Vamos pra cá? Sim. Pronto. Ai, que nóis agora nisso aqui, hein? Pronto, Silvia Branconaro. Dá pra ser feliz e rapidinho, não dá? Sem dúvida nenhuma. Expectativa se tornou realidade com louvor. Igualzinho. Igualzinho. Feito passo a passo, do começo ao fim, pra todo mundo. E ó, levamos, vai, vamos arredondar. 20 minutos. No máximo. No máximo. E parando pra explicar. E a gente conversou em casa, você entra na tua cozinha, ó, 10 minutos e você tá com o prato pronto. Finaliza com os 15 minutos de forno e ó, só alegria. Pode pôr no freezer, congelar. Do jeito que vocês quiserem, ele dura bem e dá pra reaproveitar tudo que vocês tiverem. Congela pronto ou congela nesse estágio? Eu congelo assim, ó, nesse estágio. Embala direitinho. Plástico filme. Primeiro leva pro freezerinho aberto, assim. Tá. Sem cobrir. Quando ficou durinho, tira e passa plástico filme nele. E deixa no freezer. Deixa no freezer. Tirou do freezer, forno direto. 15 minutos. Aí demora um pouquinho mais. Como ele vai estar congelado, uma meia horinha, ele tá pronto. Tá bom. Parabéns. Obrigada. Nos encontramos na mesa, tava com saudades. Eu também. Já volto. Oi, Arthur. Oi, ex. Né, porque a gente tava no maior papo. Oi, gente. Falávamos que esse é um almoço clássico que tem macarrão e maionese. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Maravilhoso. Tudo de corte. E numa versão diferente. Não é? Olha que gostoso. Bora lá. Vamos. Ai, gente, tá quentinho. Eu já fui na casquinha. Na casquinha de queijo. É, não pode bobear no forno, não. Senão, ao invés de puxa, fica crocante em cima, mas fica gostoso. Dá uma queimadinha, né? É, gosto. Tu gosta de todo jeito. Bom, não? Tá muito bom. Gente, parece uma lasanha. Parece uma lasanha. Boa. Uma lasanha de parafuso. Como massa é gostoso, hein? Ai, gente. Como pode, né? Sabe? Como pode ser tão bom, né? Por que será, né? Falei da maionese. Essa maionese a gente vai comer, Arthur. Tá fresquinha. Maionese de corte. Maionese de corte. O que eu fiz? Só que essa também, pra combinar tudo, com macarrão também dentro. Macarrão, legume, ou mesmo parafuso que a gente cozinhou, mistura tudo que você gosta de pôr numa maionese. Receita. Onde tá? Até lá no meu canal tem, mas é fácil. Só vai gelatina incolor nela. E o pão? Esse pão, gente, vocês vão assistir semana que vem, segunda-feira, uma e meia da tarde, no Cozinha Amiga. É um pão de cenoura. A gente fez pão de cenoura, pão de chocolate e antepasto de berinjela. Ai, que delícia! A abobrinha. A abobrinha. Mas eu coloquei a receita de berinjela também. Nossa! Foi bem bom. No Cozinha Amiga, segunda-feira que vem, meio de meia. É, uma e meia. Uma e meia. Às 13h30, tá? Eu vou fazer o meu mais um pedaço. Assistam. E tudo fica no canal lá também, de receitinha que a gente dá no programa, nas redes do programa. Fica tudo. Tudo completo. É, porque a gente quer saber da receita. Aí vê isso bonito e não tem a receita... Fica chateado. Tá tudo ali, mastigadinho. É um macarrão ou bolognese diferentão, pra valer, cremoso, gostoso, coisas de branconaro, extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum! Hum! Quem gosta de macarrão, quem gosta de lasanha, quem gosta de massa, parabéns, Silvia Pranconaro. Obrigada, Re, obrigada, viu? Que feliz. Nossa, e quentinho, gostoso. E fácil. Fácil. Comida simples, né, gente? Acho que a gente tem que resgatar aí a simplicidade na culinária também. Tem toda razão. Pro dia a dia. Praticidade, né? Sim, com certeza. Instagram da Silvia Branconaro é Silvia Branconaro, tudo simples. No YouTube, ela está como Mexeu Tá Pronto. E toda segunda-feira, a uma e meia da tarde, aqui no Cozinha Amiga, na TV Gazeta. E semana que vem ela vai fazer esse pão. Pão de cenoura. De cenoura. Todo no micro-ondas. Ah, todo no micro-ondas. Essa parte você não tinha falado. É, no Cozinha Amiga, de segunda-feira, como a Re falou, às 13h30, aí eu ataco no micro-ondas, tá? Então vai tudo de micro. Seu melhor amigo, micro-ondas. É, aqui no Mulheres é culinária prática. Vamos provar. No Cozinha Amiga é micro-ondas. Esse aí é torradinho, tá? É recheado do quê? Esse aí tem mortadela, tem queijo. Quer? Eu quero a maioneta. Ah, você fez uma torradinha. Agora, a lenta. Bem bom dessa. Agora que eu entendi. É uma torrada? É uma torrada. Você também não tinha entendido? Esse aí é uma torradinha. É. Ah, eu pensei que era pão. Olha lá. É um pão com uma torrão. Esse eu torrei. Ele sai, é um pão de micro-ondas, ele sai fofíssimo. Aí no programa mesmo, eu já mostrei pra vocês reaproveitarem tudo. Fatia e torra tudo no forno. Transforma. Esse pão com a maioneta. Fechou. Ai, gente. Nesse calorão. Em cima, ó. Um lanchão. Ai, eu tô com dificuldade de comer por conta do calor. Júlio. Eu tenho vontade de comer essas coisas. Você também, Arthur? Sim, coisa mais fresca. Né? Eu não tô com dificuldade. Quente. Não, lá em casa. Amor. É. Na em casa, minha avó, esses dias, fez uma rabada. Aí eu fiquei, fó. A gente ama rabada. Como assim? Mas tá tão quentinho. Mas assim, 36 graus, né? Vamos combinar que é difícil comer uma rabada com 36 graus. Na porta do freezer. Só se for com ventilador na cara, amiga. E dorme a tarde inteira. E dorme. E dorme com a corda suada. Então vai lá embaixo. É a loucura. Todo mundo dormindo. Todo capota. É quase o sonífero. Não é? Ai, gente. Mas o geladinho assim, maravilhoso. Não é? Gostoso, né? Nossa, é uma delícia. Esse aí, ó. Mantenha na geladeira. A gente tirou, lógico, pra colocar aqui na mesa. Só um pedacinho. Mas só um pedacinho pra eu provar que não vai dar tempo de comer nem o que tá aqui. Eu acho que você vai gostar. Não, é. Vou segurar aqui, ó. Corta um pedaço daquele que já tá lá, Silvia. Ah, vamos nesse, ó. Tá bom. Então tomba aí. Pronto. A gente tava falando do prato de tombada. Assim, ó. Pá. Pá. Aquela colherona de maionese. Não é? Pá da maionese. É maravilhoso. Eu adoro maionese. Não é muito bom, gente. Eu gosto. Maionese. É muito bom. Essa aí faz também rapidinho. Na hora, bonitinho. Ela já endurece. Vai gelatina incolor, sem sabor, gente. Por isso que ela desenforma. Achei isso legal. Não é bom? E não dá pra sentir nada de diferente mesmo, não. De gelatina. Olha quem tá arrasando na cozinha. Jura, Tutu? Efeitos quarentena. Efeitos quarentena total. Tô tentando fazer umas coisinhas. Me arriscando a fazer umas coisas, assim. Próximo Vapu de Lupe, você vai ter um desempenho. Nossa, amor. O próximo Vapu de Lupe, o prêmio é meu. Não é nem dúvida. Assim, é... Já ganhou. Já entrega no primeiro dia. Já ganhou. Porque vai ser... Imagina, é que sai no primeiro dia, né? Aí paga a língua. Acontece. Vai fazer bonito. Não, vai fazer bonito. Vai arrasar. Você vai contar alguma coisa pra gente agora ou não? Daqui a pouquinho, ó. Logo mais. Regina vai trabalhar que eu vou comer. Você sabe que os médicos falam, né? Que não é bom comer falando. Ah, é? Senão a gente engole... Vocês nunca ouviram isso? Não. Senão a gente engole ar. Dificulta a digestão. Tá o certo é comer caladinho e tal. Isso aqui. Olha. Como não dá pra fazer o certo, a gente faz o errado e se diverte. É, pelo menos a gente ri, né? Ai, Brancornar, olha, a receita tá disponibilizada. Nas suas redes? Tá. Tudo lá pra vocês. No Mulheres, o macarrão, a bolognese. Isso. Apesar que vai tudo pro... A gente até fez, viu? Essa maionese aqui, então deve ter nas redes do Mulheres também. Mas, ó, faz tempo. Que o pessoal que tá chegando agora, que não viu ainda, pode olhar lá no meu canal que tá lá. O bolo a gente fica pra falar outro dia, porque é muita coisa gostosa. Isso, porque também, né? Muita coisa. Nos encontramos daqui a pouco, então. Até já. Brancornar, parabéns. Tá tudo bem a família, seu filho, o marido? Tudo na paz, graças a Deus. Não temos do que reclamar. Não, não. Só agradecer. É isso aí. Até breve, meu amor. Obrigada, Rê. Nossa.